A CIDADE NO BRASIL Bate lá Sai outro Ô Micael Solta mais rápido Vitor Vitor Tem que dar mais perto da bola Começou o jogo que tu correu pro outro lado Fechado Boa direita Boa direita Boa direita Boa direita Boa direita Vai Ei Bate a bola Vai Não vou nele Alonga 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 Aí Mateo Para o vinho Ô, Matheu! 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 Trabalha, Mitael! Trabalha, Mitael! Vem! Por volta, dá um suporte lá! Vai! Toma, fica o pé ali, ó! Fica a mão, fica a mão! Vai! Aí tá ruim! Aí tá ruim! Aí tá ruim! Vai, vai! Aí, Jorge! Tá de lado! Tá de lado! Dá no gol! Dá para os caras chutar! Volcando aí! Vem! Passa o pé ali! Vem, é dois! Vira aí, Matheu! Vem! Vem! Foda... Vem! 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 Vamos, Munu! Vem, Tô, Matheu! Vem! Pessoa, Brailhão Ô, Micael, já perdeu duas transições, já Quer conduzir para o lugar que a gente passa Excelente, Ian Boa, Ian Vai saindo, vai saindo Boa, Thiago Dentro do cara aí, Thiago Pressiona o lateral Beleza, Marmosa Pressiona o lateral Vamos, Matheus Pessoa, vai por dentro, pediu o dinheiro Aí Léo, pode cobrir um pouquinho, Léo Boa Boa, cara Obrigado. 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 Pega! Pega! Agora! Arrui! Viu? Arrui! Filipe com ela! Filipe com ela! Filipe com ela! Filipe! 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 Filipe com ela! Filipe com ela! Filipe com ela! Viu, Brien? Viu, Brien? Viu, Brien? Viu, Brien? Pressiona o 4-3, Dian? 4-3, 3! Calma vocês de dentro! Pressiona lá! Aí! Vinicius, abaixa, Vinicius! Pressiona aí! Vinicius, quebra, quebra, quebra! Quebra, quebra, quebra! Vai, Gabriel! Viu? Viu? A linha você entra no zagueiro, tá? Muniz! Vem! Sum perfectly Crie وسculpa! Vem, B libro, tem que passar pra ele Pr Audio Quebra, vai, 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 vai! Viu? Viu, ai, cara! Quebra, vui, vai, vai! Viu! Viu, viu? Cuidou! Vitor, Vitor, Vitor Hugo, chega batendo, Vitor Hugo, chega batendo, chega batendo, não tem nada aí ó, vem o filho de meta, bola escoedando, vem o filho de meta. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Vem, vem! 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 Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, fora! Força, linda! Vira! Vem, fechou na lateral! Vem, fora! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Vou, Vinícius! Prestou no Zagueiro! Aí! Devolve, vem! Aí é boa, apressa Vai, tchau Vamo, tchau Vamo, vamo 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 Sabe o que é isso? É acompanhar o cara de lado Vamo 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 Quero ver o que vocês vão fazer M Anita Vamo Por conta de combatividade Ô megapio Vamo Aquela Calma, calma, calma 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 Francisco! Luta! Luta! Francisco, vai dar pato de lado. Ó, desculpa, desculpa! Veja-se lá na área. Vai dar pato de lado. Vai dar pato de lado mesmo, cara. Ei, Braia, afunda mais, Braia. Pode ir mais, pode ir mais. O goleiro dos caravinhos tem que se ver com o jogo. A gente não chuta. A gente não vê! Micael! 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 Terceira transição perdida. Você prefere morrer com a bola do que soltar. Tá fechando? Tá fechando? Aí, ó. Vem, vem! Olha nem ali! Agora é que vem a bola! Não! Isso, vai, vai! Trabalha! Vai chegar! Vai chegar! Não dá pra conduzir. Vai! Chegar! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vem, vem! Vai! Não pode ser assim sempre, não pode achar que é essa. Deu uma bola ali que deu um choque. Vai subir. Abriu e piso manchado. Vai subir. Aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bota a posição, Rafael. Deu passe de lado e vejo a passe de sua frente. Vira. Vamos lá, Rafael. Mesmo que seja pro lateral, o passe é na frente. Tão com um olhado, com força, o cara tá correndo pra lá. Tão com força. 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 Mais uma, Victor. É... Compróxima por mim, com força, hum stärs. Vamos lá finalmente. Vamos lá para.. Foi no é! Foi no é! Pressiona! Pressiona no 4x3 Pressiona lá! Fica aí! Fica a vereda! Aí, aí Vinícius! Aí! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! É tudo, Jorge! É tudo, Jorge! Vai, vai, vai! Tiago, agora! Forte, forte! Forte, forte! Bateu, bateu! Ninguém vai esperar pra você, não, Gabriel! Balança, Gabriel! Está aqui ó! Cai, aqui, atrás! Bato, forte! Allo! Tchau, tchau, tchau... Toma, tomwa, toma, toma! E aí, Jorge, Jorge, bata em posse aqui, bata em posse, cara, tá? E aí, bota, 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 bota. E aí, Jorge, bota, 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 bota . 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 Ai, que caralho! Ei, pra cima! Vai os dois, vai os dois na área de novo Iã, na área de novo Mesma estrutura do escanteio Eles dão a mão, estão no carro Vai dar a bola que eles precisam Vai no outro cara Vai no outro cara Vai direita Olha pro goleiro Vai direita Viu, viu, viu 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 Vai direita, vai direita Não deixa entrar no lateral, vireita Viu, viu Viu, viu Viu, viu Viu, viu Viu, viu Viu, viu Viu Viu, viu 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 Vai Viu Fecha aqui Fecha a verinha, tá por dentro Viu Vem, Gabriel, um pouquinho Vem, Gabriel, um pouco Viu Isso! Vai até o final! Bate! 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 Bate logo! Não dá pra produzir! Não dá pra produzir! Já viu que tem espaço aqui? Todo o que perdeu pra cá! É ela mesmo? Corre! Vai! Tá bom! Vai! 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 Tá livre! Vamos abrir! Tome a linha! Ele é chate na linha que traz o atacante e vai sobe! Vai sobe! Vai subir! Vitor, flecha! Pô! Vai! É ela pegar quem vai subir! Você, pessoal! Vem demais, Peterson! Fecha o lateral lá, pessoal! É a linha de quatro aqui, ó! É a linha de quatro! Pedro, tá tudo! Vai! Francisco! Bate lá! Ei! Bate lá! Acerta a estrutura desse canqueio lá! Ô, Vitor, vai na área! Vamos, vireta! Rápido, vireta! Fecha no campo! Francisco! Fechado! 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 Fala! Vireta! Fala! Gostavo! Forra! Perdeu! Gustavo! Faltou você também, né? Valeu, Francisco! Vamos. Vireta! Ele vai chegar... Aí, boa, Ian Põe na paralela, põe na paralela Não para de correr O campo está cheio Aí, boa, boa, ia Vai, vai, vai Põe na paralel Põe, põe na paralel Põe na paralel Põe, põe na paralel Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 p Foi na área lá, foi na área Guilherme, foi na área, Peterson Peterson, fica sem lá Na área, na área Boa, Gabriel Ei, tem que ir lá dentro Não entra de primeira Não entra de primeira Tá tomando transição Tá tomando transição Vai na lateral que basta Gabriel Gustavo, tá tomando transição Vamos Bora, Gabriel Pra onde? Vamos É da boca Sai daí, né Com base Boa, Gabriel Só que é não fundo aí, que é uma lateral Vai 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 Vamos 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 Vá! Vá! Valeu, Victor! Obrigado! Valeu! Valeu! Tá até aqui! Olha o Brian! Olha o Brian! O Brian! Tchau, tchau! Vai, Gabriel! Vá! 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 Obrigado, Victor! Perdeu duas! Não adianta falar! O campo tá cheio! Repasse e deslocamento! Não, tentou nada! Guilherme, Guilherme! Vai pra dentro! Não! Perdeu! Não finaliza e não passa! Foi na área! Foi na área! Eu não vou xingando! Não vou! Gabriel! Boa! 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 Vira! 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 Bele! Vai pra esquerda! Não velo! Francisco, naя o povo! Está cheio de água! Ladrão, ladrão! Vamos! Se a gente tiver no meio, se realiza logo ou abre o parte! Ataca a bola! Vamos! Vai jogar aqui, né? Vai jogar! Tira! Tira! Ei! Vai jogar aqui, velho! Vai jogar aqui! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos... Vamos jogar ali! Já jogou! Vá jogar ali! Pra frente, pra frente! Diminui! Diminui! Aproveita para descer o alto! De novo nele! É a cura, Victor! Vitor! Vai, vem, vem! Solta! Caralho, bota pela bola, porra! Vai lá, vai lá, Victor! A bola sempre vai fora! 1, 2, 3... É a cura! Púrcia, agora é gol! Chega! Parou na boca, poça! Bate! Joga! Ô Vitor, parou na poça! Bate! Aí! Aí! Vitor! Vocês estão parados, meus atacantes estão olhando o jogo! Joga o bumbum aí com o peregrãozinho! Pelechato errado pra caralho! O Pelechato já tem, Vitor! Volta na poça central, Pelechato! Meu Deus do céu, o volante que sai! Caralho! Vai, vai, vai! Vem, vem, vem! 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 O Brasil está dando corredor pros caras de lado, Francisco! Sai! 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 O doido não apertou não, Gustavo! Meu Deus! Estão os caras foram desligados! Vem! Pô, essa bola é só! Isso! Vai forte! Igual o Francisco está fazendo! Boa por cima! Se está molhando, agora é por cima! Boa, sai daqui! Boa, vai! Boa! Vai parar! Pode ir! Sobe! Não foi nada! Pode jogar! Pode jogar! Gira! Gira, gira, gira! Guilherme, calma! Conduz, Guilherme! Fecha, fecha Jorge! Fecha Jorge! Foi no Peterson! Peterson, liga! Vai lá! Vai lá! Vai lá, teu filho! Vai lá, teu filho! Bora! Boa, mas está dando pote, cara! Está dando pote errado! O cara já passou! Calma, calma! 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 Vai! 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 Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Vai! Vai! Valeu, quer! É, Jorge! Vai lá! Vai! 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 Vem! 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 Gustavo, bate lá! Tira a bola daqui! Deixa o Gustavo! Tira daqui, Gustavo! Fecha os adentros! Fecha os da porta! Fecha! 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 Olha o bonito apontando o Rian! Olha o bonito! Fecha é pra lá! Briga! Vai! Vai! Dá no gol! Dá no gol! Calma, Calma! Calma, Calma! Calma, Calma! Gabriel, tá chegando antes e não tá fazendo nada! Bate pro gol! O goleiro dos caras foi testado uma vez! Entra na última linha! Entra na última linha! Entra! Entra! Boa! 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 Tira! Boa! Vem! Vai! Agora vocês estão no pior! Tão podido com vocês que vocês vão sair de o outro! Venha! Pera, Cessor! Não vem! Estra! Lá, Pera, Cessor! Vamos! Vai, vai! Vem! Vem, vem! 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 Briga! 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 Ninguém vai resolver! Ninguém vai resolver cá, nós! Ele saiu daqui! Gustavo não resolveu! Gustavo não resolveu! Regate não resolveu! Briga! 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 Transt business! Sai feio! Sai feio! Sai feio, por cima, sai feio Tira fora, sai Meu Deus, Spide Oito jogadores já encostaram na bola Nenhum tirou Meu Deus do céu A bola tá aí Meu Deus, oito jogadores Ô Francisco, não é pra driblar aí É pra dar um tiro daí Ô Natan, ô Natan Sai, sai Sai, sai Vai, vai, vai Sai, vai, vai Vai, vai, vai É nossa É nossa Vem, vem, vem Vem, vem Vem Tá, Natan, tá, Natan Tá sacanagem Não tá conseguindo sair daí pra meter essa Domina a bola, né É, Matheus, tem que fazer o toque, toque Vai, vai, vai Vai, vai, vai Toda hora embaixo, Carlos Toda hora embaixo Não vai sair Vai, vai, vai Vem, bora, Brian Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Sai! 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 Vai por aqui! Vai por aqui! Vai por aqui! Isso! Vai embora! Vai na área! Vai na área! Vai na área! Vai passar pra direita pra quê? Eu sou da hora! Tá! Cade, Cade! Cade, Cade! Vai, Carlos! Vai, Carlos! Vai, Carlos! Vai, Carlos! Pro gol, Kevin! Porra, Kevin no gol, Kevin! Boa! Era de primeira! É de primeira, Carlos! É de primeira, né, Carlos? Bota a parada já! Ô! Kevin, pro gol, cara! Pô! Pera, nem pegue a cena! Pouça! Não! Pega o rato! Pega o rato! Entra no rato! Ele tá dando posição! Pega ele! Pega ela! 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 Gosto lá! Pega ela! Pega ela! Vem, vem! Vem, vem, vem! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Vamos de novo! Meu Deus! Vamos embora! Ele quer seguir atendimento! Jorge! Jorge! A luta é em definição, cara! É uma só! Devolve! Vai bater na chama, vai parar! O Natan espera a gente! O Ian! Bate o gol! Bate o gol! Você não tem um outro gol! Jogar desse lado é mais fácil para a defesa! Cheio de foda! Atrapalhando aqui! Vocês não conseguem! Vai por dentro! Vai por dentro! Vai! 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 Vamos! Vai! Pode! Volte! Volte! Direta! Direta! Última linha! Última linha! Vem, Matheus! Última linha! Cadê? Cadê? Palmei! 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 Olhe! Olhe! Sobe! Calma! Calma! Ei, Matheus! Pega! Salta! Ei! Ei! É tudo longe, Nunes! Vai! 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 Boa! A gente tem que pegar a bola Bora, pera E a gente tem que botar o jantar aqui Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Ô, Pelechat Ajeita Ajeita Deita Vem, pastor Fala Ajeita 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 Vai Vamos, Mateus Onde também Ajeita Vem! 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 Não deixe o cara pôr dessa bola! Boa! Sobe! Desce, Vitor! Vem! 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 Francisco! Calma pra soldar! Calma! Tá pulando a bola! Vai! Hudson! O que foi? O Kevin? Vai! Um! Vai prato A... A... Vai prato A... Vai lá! Vai lá conferir! Vai lá! Arrasta, arrasta, arraste bem! Arrasta, 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 arrasta! Não dá pra sair curto pelo meio! Juta porra! Boa, vai passar! Vai! Aterro! Vem! Vem! Boa, Jojo! Boa, vai! Boa, Val! Boa, vai! Boa, Marcos! Boa, Marcos! Boa! Boa, Marcos! Boa, Marcos! É isso aí, pessoal. Professor? É. Vou trocar. Vem, Kevin. Ei, está lesionado ou está cansado? Lesionado? Tá bom, veja, você vai. Ô, Mike. É, roubou, largou. Roubou, largou. Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vamos Matheus, vamos Matheus Na frente Não é para o lado, na frente Se eu tirar você, tu não volta nem para ele Eu só tenho uma troca por lesão E não volta mais Afunda, afunda, afunda Vai parar, vai parar Essa bola é do gol, hein Vamos lá Solta o par, pelo amor de Deus Meu Deus do céu, tu faz falta de graça Vai, Jorge Ô, Pelechete Tu tem oito anos de idade Não consegue levantar a bola na área Desce, desce, desce Para pegar a bola de frente, desce Vai, Guilherme, vai, Guilherme Vai na área também Voltou, voltou Voltou, voltou Voltou um pouquinho de experiência aí Ataque, Vitor Ataque, Vitor O Natal está do seu lado É só fazer o outro lado Tira Vai até o final Vai até o final Isso, vai Vai pro gol Não vem ninguém Não vem ninguém Ninguém quer ganhar o jogo Jato e Vitor não querem ganhar o jogo Vitor não fecha Jato não come Não vem, vem, vem Micael, não faz isso, Micael Aqui não, Micael É quebrando linha Quebrando linha Já entrou Sai, sai Aí não é lugar Aí não é lugar Vamos, vamos Mas vocês são muito bons É possível, cara Mas cada não falta Porra, Gustavo Não tem como me controlar Não tem como me controlar Cada burrice dessa Caralho Agora nós vamos me botar Ataque o goleiro Ataque o goleiro Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Passou, já passou, já passou Já passou Vambora, vamos Vamos parar Vai do Vitor Vai do Vitor, caralho Vai do... Passa 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 Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Por dentro, Matheus Vamos, Matheus Bom, Vinícius! Chuta, chuta! Bota ali, a zona! É a zona, bora! Oiêêê! Vamos, peste! Pode ir na área! Pode ir na área! Pode ir na área! Pode ir na área! Pode ir na área, Marboza! Vai na área! Aproxima da área! Aproxima da área, Ian! Tem força lá! Vamos, peste! Sai! Passe luz! Fecha, fecha! O que porra é essa? Chuta! Sai! Vai onde está a bola! Ei, ei, ei! Lá no fundo! Lá no fundo! Lá no fundo! Tira o fundo! Vem dentro! Vem! Chuta, chuta! Ei! Põe na área de novo lá! Vem dentro! Vai! Vai! Vem! Vai! Vem dentro! Vem dentro! Não deixe a bola! Vem dentro! Vem dentro! Não entra de primeira! Senta o cara! Volto eu! Sobe! Sobe! Fale de primeira, Carlos! Suta! Suta! Senta o seu braço! Vamos, campeona! Mata! Mata! Vamos, Carlos! Fale! 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 Tira! Tira! Não faz falta! Não faz falta! Não tem opção aí! Pega! Chuta! Saiu! Saiu! Tira! Sobe! 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 Vai filha! Que bom, caramba! Ô, Guilherme! É pra caralho! Travessou a praça pra tu sair Vai, vai, vai Bate pro gol Continua Vai lá, Vitor, ajudar Vai ajudar Vitor, vai ajudar Cruda Cruda Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É uma questão de brincadeira É uma questão de brincadeira Olha só É uma questão de brincadeira Pode vir Olha o que ele faz Esse zagueiro Você cola nele Ele não tem noção de pegamento Olha o que ele faz Olha o que ele faz Vai, vai Abre o laço aí Não tem zero Tá quietinho lá, tá Não tem substituição mais Vai, vai 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 Fica por aí Fica por aí Entra aqui no meio desses três aqui No meio No meio No meio Vier 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 Vai subindo Vai subindo Vai subindo, Francisco Vai subindo, Francisco Aí Aí Entrou Vamos chegar, they Vamos chegar, tali Vai bó Vai vai Olha que arboreta Vai broke Ó a beer A beer Vier De novo De novo O cara tá sem opção A gente faz a falta De novo Uma falta dessa Vai entregar o resultado O ataque não faz gol Minha defesa tá pedindo pra tomar Mikael fica Gabriel, Gabriel vai lá ajudar Vai lá ajudar Mikael, centraliza Eu quero essa bola no Mikael Quando pegar Mikael, é tu e o gol Yuri, Yuri Yuri Yuri, anda pra trás e no gol Olha o cara aí dentro do gol Sai, sai Sai Tira Sai 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 Vai, vai, vai Mikael, ajuda Sai, sai Sai Vamos embora Mikael, vamos embora Mikael Tu e o gol Vamos Ei, ei Pessoa 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 Bateu nele Bateu nele Foi 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 Vai, vai, vai Ei, tava encoberto, vai Não dá pra ver Não dá pra ver Valeu Valeu Vai, vai Vai direto Vai direto Desce o sol Desce Desce lá agora, desce pra já Desce pra já Fica, Viní Cadê? Mais uma Mais uma Costa nela Costa nela Pessoa Vai 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 Ativa Vai 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 Não 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 Beleza Guilherme Ei, ei Senta Márcio Talvez Parle Que é essa Nove Minuto Nove Minuto Nove Vem Vai Vem Vem Aí Vem 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 Vai Vem 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 Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Eu não acredito. Ei, vocês querem entregar o gol pros caras. É inacreditável. Inacreditável. Vocês vão dar todas as faltas até os caras conseguirem o empate. Incrível. É uma falta idiota atrás da outra. Desce. Desce. Desce e protege o gol. Protege o gol. Gabriel Baera. Gabriel Baera. Como é o nome dele? O que? Gustavo? O que que tem? Ele levou dois amarelos. Tu foi expulso? Foi. Ele levou dois amarelos. Você tá de sacada. Mas é o que? Ficou menos um mesmo, então. Não sei como é que tá. Quando joga o nacional, o cara sai e o outro... Tá bom, cara. Só tô perguntando. Só tô perguntando. Pela neta, você tem várias regras. É a primeira vez que eu tenho jogador expulso em três anos. Eu não sei. Aí não sei se entra, se não entra. Os jogos tensos é contigo lá em Curitiba. Sai! Sai! Meu Deus, nem cabeça! Ô, Mikael, vira violante aí. E ajuda aí, Mikael. Vambora, 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 vambora. Putz o mal, Mikael. Não, Mikael! Ô, Mikael! Tá comendo o zon, caralho! Porra! Caralho, se essa porra vira gol, Mikael. Ricardo, volta lá, cara. Volta lá! Aí, Mikael! Caralho, Mikael! Porra! Que merda! Caralho! Caralho! Porra, vocês flertam com a porra do azar! Porra, Mikael! Saí aqui! Gastava tempo aqui! Porra! Caralho! Não tem como eu ficar tranquilo na beira do campo se é uma burrice atrás da outra! É uma decisão errada atrás da outra! Porra! Vai entregar o resultado! Tá meio expulso! Valeu, Mikael! Vira zagueiro agora, Mikael! Porra! Não tem Gustavo no próximo jogo? Não tem Ian! Vocês são idiotas! Vocês são idiotas! Vocês são muito burros! Porra! Caralho! Porra! Aqui a vitória é meu irmão! Não tem como eu! Não tem como eu não mete mão! Não tem como eu não mete mão! O outro me pega e ele vem pro lado! Porra! Micael, Micael, faltava cinco minutos, Micael, tá? O Micael vai tirar a zagueira agora. O Micael virou zagueira e os laterais vão fechar do lado do Carlos. Três, 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 um, um. Três, três, um, um. Pode flutuar, pode entrar a última linha. Três, dois, cinco. Vai deixar o Micael de volta aqui, quebra, quebra. Isso, toca de lado, Carlos. Toca de lado, Carlos. É isso aí, Carlos. É isso aí. Vamos entregar. Vamos entregar. Vamos tocar de lado. Time burro do caramba. Time burro. Vocês são gols pra caralho. Quatro minutos. Dois no expulso e toca de lado. Dois no expulso e toca de lado. É isso aí. Vamos. Ei, calma. Toca de lado. Vamos. 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 Isso é muito burro, com dois a menos, em vez da bola à frente, toca de lado. É muita burrice, é muita burrice. Três minutos, não tem mais jogo agora, hein? Já acabou o jogo, sem força para atacar e nunca tem força para defender. É muita burrice, é muita burrice, é muita burrice, é muita burrice. De novo, lateral de novo, lateral! Liga, 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 liga! Aí! Liga, 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 liga! Liga, liga, liga! Liga, liga, liga! Tá bom, tá bom! Deixa a borra! Deixa a borra! Fica aqui, fica aqui! Vai, vai, vai! A borra lança, porra! Vai, calma aí! Aproxima, Gabriel! A segunda ação, não joga! Não tem mais jogo! Não tem mais jogo! Sai, sai, sai! Calma, calma! Lá no sul! 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 Vá, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Aí, calma! Fecha! Vereta, por dentro, Vereta! Por dentro, Vereta! Por dentro, Vereta! Vamo devolver! Isso! Vereta, caramba! Vamo pra aí! Último minuto! Aí, Vereta! Acabou o jogo em 30 segundos Pessoal, não tem mais jogo agora Pode terminar, professor Acabou o jogo Parabéns Parabéns